Solzones, anota o que eu tô falando. Hoje, eu vou fazer você comprar mais de 99 cartas. Renan! Aí, aí, ó. Tá mandado o desafio. Renan Solzones, estamos no Caos 2. Tá. É as mesmas coisas com mais 99, só que agora a cada 4 turnos algo aleatório vai acontecer. Você... Não, aí não dá, mano. Sem, sem precisar comprar nada. O jogo vai fazer isso por você. Meu Deus do céu. Só deixa eu agradecer aqui. Tio Haru, obrigado pelo superchat. Renan, eu volto jogar FNAF 1, manda salve. Se você mandar mil reais, eu jogo FNAF 1. Pra cada um de nós. Cinco oitão. Cinco oitão pra mim, hein? No mínimo. Mil reais pra cada um aqui. Ih, já começou a chegar. Já começou a chegar. Ah, então tá bom. Então beleza. Pera aí, já vou agradecer. Ah, não. Pera aí, então. Pera aí, pera aí. Calma aí, família. Calma aí, família. Eu nem lembro como é que joga isso aqui, cara. Vamos manter a calma todo mundo? Vamos? Tá na mesa. Vamos. Eu não tenho carta. Eu tenho. Mentira. Eu tava brincando com vocês. Hum. Tá, então volta pra alguém, pô. Ah, dá mais que... Joga pra alguém. Desculpa. Eu achei que era pra você jogar. Vai, faz ele comprar. Pode ser pra eu jogar. Você querê. Você querê, eu juro. Que que é isso, cara? Ele desorganiza as cartas da sua mão. É, me dá azul. Coge azul. Muito legal. Foda-se. Me dá essas cartas aí. Tudo aqui. Tá bom. Você pegou mais uma carta de brinde aí pra você, gênio. Ah, tudo bem. Eu precisava jogar isso fora uma hora ou outra. Na carta. Ah! Obrigado. Sim! Fica a vontade com essa mão bosta aí. Eu bosta. Ah, bandidinho. Tem bastante coisa aí. Ô, xixi. Ah, não. Segura esse mais dois. Quem que é o próximo? Ah, tira ela, de verdade. É o Guinness que é o próximo. É eu? Mas é o Gabs, eu acho. Qual é? Eu tinha carta, mano. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Sapo de mundo maldito. Não, o seu mais dois é verde. Não combina com o meu. Alive e Pascur. Do nada. Era a lua, né? Eu acho que era. Eu acho que era. Então, beleza. Ah, mas... Eu comprei ela. Eu comprei ela. Não, não, não. Olha, por favor. Vamos conversar com ela. Fica à vontade, vai, meu. Porra! Tá bom, vai. Por essa. Nossa, chutei e consegui. Vai lá, Guinness. O jogador não tomou o Guinness, porra! Tem que acabar o meu turno já, cara. Vai lá, Guinness. Eu babei. Eu fui, viu? Porra, pode deixar comigo. Nossa, esqueci que era eu, mano. Esqueci que era eu. Beleza, é o seguinte. Vem qua! Ok. Ah, não. Ai, pai! Nossa, velho. Opa! O que é isso? Toma, trouxa. Não falou Uno. Não falou Uno! E o Uno nem tava com uma canta pela mamãe! Ah, problema seu. Não falou Uno de novo! O que que tá acontecendo? Eu não sei! Não falou de novo, foda-se. Não falou de novo. Eu não tô entendendo nada! Eu não sei! Não falou de novo! Eu não entendi nada também! Não falou de novo! Não sou eu! Ah, não. É, eu que tô comprando. Peraí, eu tô muito lento. Não vai gostar que tá acontecendo direito. Peraí. Caraca, eu sou muito bom pra isso. Ai, caramba. Acabou. Meu Deus, aqui acabou. Eu nunca vi regra de tapão na mesa no Uno pra mim. Isso é buraco! Que isso? Qual é o meu dobre? Todos trocam de mão na direção. Não! Beleza, mas... Mas não fui eu! Eu não fiz nada! Eu só fui o jogo que fez. Olha! É, mano. Guinness! Não! Não! Meia nove! Você sabe o que fazer, Guinness! Você sabe o que fazer, Guinness! Não! Vai, Guinness! Não! Sabe! Não! Não, Guinness! Não é isso, cara! Vai, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como trocar nada, ô animal! Nem brinco comigo. Você tem um set verde aí, porra! Não tenho! É vermelho, ô daltônico! Foda-se! Eu não sei o que tá acontecendo mais! Eu tô aqui, ué! O que é que esse cara tá falando, cara? Vai novamente, compra mais! Vai tomar no cu o jogo do cara! Ué! Por que eu comprei? Eu não sei! Por que é que veio pra mim de brinde essa merda? É, tô no caos! É o caos 2, mano! É o caos 2, mano! Gente, eu não quero jogar não, pode ficar à vontade, tá? Seus otários! Que isso, meu filho! Ô Guinness, se der um governo ao Gabi! É você! Vai! É você! É você! É engraçado porque não é você, mano! Vai lá! Eu sou famoso! Alê, famosão! Pronto, vai receber um monte de invite de amizade aqui nesta bosta! Calma, calma! Tá! Não! É que se eu usar isso aqui... Obrigado! Obrigado! Você é muito meu amigo, Gabis! Só não tira a minha beleza! Achei que ia tirar a única que eu tinha! Aí, complicou, né? Guina, você já tomou no cu hoje, assim? Mas, tipo, muito forte! Tipo, sem dó, assim, tá ligado? Sem olhar pra baixo, mano! Toma! Eu acho que já, mano! Vai lá! Vai aí! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu pensar aí como que eu fudei com esse sapo imundo! Eu já sei! Não tem como! Boa! Continua, cara! Continua! Continua! É o que veio! É o que veio! É o que veio! É o que veio, cara! Ah, são os olhos! É complicado! Valeu! Calma aí, rei! Calma aí! Calma aí, não tem amarelo! Agora eu tenho! Toma! Toma! É, tomei! Eu cumpri a carta, velho! Recebe! É... Eu posso esque... Não, não posso! Ok! Aí, complicou um pouco pra nós! Caralho! Oh! Oba! O que é? O que é? Eu me refudei! Não, não! Foda-se! Eu não sei o que vai acontecer, não! Eu não sei! Eu não sei qual é a cor! Eu não sei! Meio coringa! Ah! Essa é boa! Essa aqui é boa! Agora é a mamada! Essa é a carta do caos! Toma o 9 aqui de volta! Quem começa? Quem começa? Ah, beleza, otário! Nossa, velho! Que saco de vocês, cara! Ué, não pode... Ué! Por que eu não... Ué! 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 Eu não entendi nada agora! Nem eu! São os olhos! Oi! Sorza! O que você tá fazendo, Sorza? Ué, eu tô me defendendo! Não era pra você se... Ah, agora eu vou ficar quieto! Ah! Sou eu? Eu vou comprar ou eu vou ficar com 3? Ou menos? Eu não entendi! Ué, anulou! Uma coisa anulou a outra! Mas tudo bem! Eu acho que anulou a outra! O jogo se anulou aqui, de repente! Não sei se... É... Tá... Tá... Go bags! Go bags! Amarelo! Hum... Aeeeee! Não tá divertindo essa situação aqui, velho! Eu tô amando! E nem começou! Toma! Uu! Não, não, não! Eu não quero, não! O que aconteceu, mano? Ah, qual é, velho? Eu passei a bronca pro próximo! Então toma de volta essa bronca aqui! Ah, eu vou aceitar, eu vou aceitar! Ah, tá! Ok! Só cabe com o ciclo de ódio, Kory! Você é uma pessoa maravilhosa! Tem que acabar com o ódio, pô! Você é o novo Naruto! Quem que é agora? Ué, por que eu não posso... Ah, tá! Era diferente! Achei que era igual! Ah, mano! Olha isso! Isso é uma sacanagem! Na moral, velho! O que eu fiz? Esse jogo só tá me fudendo, cara! Pelo amor de Deus! Não é possível! Eu vou comprar até, inclusive, ó! Ih, rapaz! Ah, não foi! Não foi! Não foi! Ah! Kory, eu não quis isso, coi! Vai, azul! Isso, garoto! Tá bom, vai, azul! Isso, garoto! Vamos, azul! Vai, Guinness! Não, vai, Guinness nada! Vai, Renan! Cara, por que eu, velho? Não fui eu que te fudir pra começar! Pra começar de conversa! Vai, rei! Olha o que vem com o Kory! Olha o que vem com o Kory! Ah! Não quero! Kory! É, velho! Corre, meu nome! É normal aí, ó! Fufa! Cartinha normal, fufa! Ah, mano, que jogo merda! Sério, que jogo merda! Eu sei! Roblox, né, cara? Eu não posso nem jogar! Tô jogando normalzinho aqui, velho! Tô jogando os 1 de... O 2 de cria, o 4 de cria! Ah! Não quero mais também! Não tem mais o ponto de interrogação nesse! Oh, é... Peraí, peraí! Caraca, Kory, você tá juntando figurinha repetida pra trocar no recreio, mano? Ah, que jogo merda! Meu Deus, que jogo merda! E eu vou mamar! Nossa, eu vou comprar 4 de graça, velho! Calma, Renan, você consegue virar isso. Toma! Renan, eu quero que você saiba que você é o número 1 pra mim! Grande! Deixa eu jogar! É o que eu digo! Renan, ué... Nada. Eu ia falar, mas alguém intrometeu. Eu peguei 15 milhão de cartas! Eu vou te contar uma coisa, velho! Caramba, quando chega a minha vez? Nunca! Me dá isso aqui! Mano, eu não sei quantos anos faz desde a última vez que eu joguei. Me levou a ver, mano, eu prefiro... Ô, meu Deus do céu, olha uma palhaçada! Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Rodou! Nossa, velho. Então é assim que é jogar? Entendi. Tapa na mesa. Ô! Como você sabia que ia ter tapa na mesa? Porque ele jogou a carta, tonto! Que carta? Ah, é um 6 que sempre faz isso? É um 6. Eu não sabia. Eu comprei por quê, velho? Por quê que eu comprei, cara? Agora você não bateu a mão. Agora eu não bati a mão porque eu tava batendo na mesa de puto que eu tava. Não. É que complicado, meu amor. Ah, não. Bateu a mão errada, rei. Ai. Morre. Que isso? Deixa eu jogar, porra. Deixa eu jogar. Quem é o aleatório agora? Vai pular o Renan de novo. E olha, sou eu de novo. Rodando! Mas consegue ser cretino, né? Obrigado, Cora. Eu agradeço. Vou contar uma coisa. Pô, a mão tava boa aí, né, Gabs? Tava boa. Pior que tava boa. Ah, caralho. Porra! Fica no cu esses 6, irmão. Caramba, que regra do maluco. Ai, mano. Ah, tá bom, então. Tá bom, então. Ah, meu Deus do céu. Eu quero minha ranhão muito forte agora. Qual você quer, Gabs? Fala comigo. Eu quero a azul. Beleza. Amarelo. Corono. Psicologia reversa funciona às vezes, seu otário. Toma. Ô, carbo! Ele toma. Aí, ó, ó. Olha o jogo ajudando. Finalmente um pouquinho de justiça. É, você vai ver a justiça daqui a pouco. Alguém troca com a mão dele, pra ficar engraçado? Eu troco, eu troco. Eu não tenho. Azul, 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 azul. Ah, só o que você pediu. Troca de mão com ele. Qual é? Eu não, eu não. Deixa a azul, deixa a azul. BOL DO CARALHO! Relaxou, relaxou. Que jogo merda, mano. Que jogo merda, mano. Demais, queridos, cara. Eu não entendi, eu achei que tava na minha direção. Vai de novo, Renan, vai de novo. Obrigado. Eu vou dormir, eu vou a mimir, foda-se. O Gabs não joga mais. Tá, Gabs, você quer jogar? Tá, real. Quero. Tá, amanhã você joga. Amanhã você joga, meu nome é um sapo e eu mijo no banho. Tô brincando, joga aí, Gabi, joga aí. Obrigado. Pô, sou eu? Obrigado! Posso fazer alguma coisa, Renan? Eu te odeio pra caramba. E você tem muita carta, vai. Foda-se, cara. Por que você tá rindo, Renan? Porque eu tenho essa aqui também. Ok. Volta pra ele, volta pra ele, eu tenho. Adiciona isso, isso. Obrigado, Luci. Ah, meu nome é Jogo, hein? Ah, mas eu já tô de nada. Ah, meu nome é Jogo, hein? Tivemos o cara comprar 14 caras e agora todo mundo tem 3. Ah, meu nome é Jogo, me quebrou. Gente, 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 eu tinha mais 99 e o jogo me tirou. Ai, graças, graças. Deus é pai. Mas você sabe que tem mais, né? Você sabe que tem mais, né? Ele vai comprar outra agora em 3? Que merda, velho. Caralho. Todo mundo vai te falar uma, duas, três verdades, viu? Meu nome é Jogo, me quebrou muito, velho. Eu vou te matar, mas eu vou ter que te matar e esconder o corpo, pra não ser crime. Vai filmando. Eu comprei, eu comprei, não fiz nada. Vai rir não! Tô pensando. Ó, tem duas cartas aí, ó. Exatamente. Cara, pra quê? Pra que esse discurso de ódio aí comigo? Ah, eu apertei. Boa! Mas apertou errado, otário. Ah, vou eu comprar. Tá aquele outro 6, vai, é só pra rir, vai ser um 6, ó. Vai ser um 6 amarelo, vai ser um 6 amarelo, ó, confia. Tá bom, Jogo, pode me dar mais 500 cards. Obrigado, Jogo. Foi quase, foi quase, foi quase. Volta a vez pra ele, volta a vez pra ele. Volta a vez pra ele, tem certeza? Nossa, que raiva, mano. Tá, bora, bora, vai. Ah, mano, que jogo horroroso, cara. Que jogo cretino. Eu falei pra voltar pra ele, pô. Cretino! Cretino! Filha da puta, velho. Não é pra jogar, não vou jogar nunca mais na minha vida. É azul, né? Eu não gosto desse jogo. Ô, chat, vamos jogar Roblox, outro Roblox é... Como é que é o nome? Naruto, velho. Peraí, isso é verde ou o que que... Amarelo, é o invertido. É a cor inversa. Ai, caralho. Você é da autônico, Gabs? Eu sou. Deixa eu ver suas cartas. Não é amarelo, trouxe. Ó, eu tô apertando o botão, mas ele... Agora não dá mais no botão? É vermelho, burro. Não é amarelo, não. É vermelho, burra. Vai, Cora, eu não quero que o Sozano jogue, não. Caralho. Então você vai tomar na cabeça. Eu não fiz nada. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Caralho. Nossa, eu não... Que isso? Cara, brabo. Foi no reflexo, foi no reflexo. Ai, caralho. Não, eu por quê? Mano, minha câmera desfocou. Você tem menos carta, velho. Não, vai tu. Não, vai tu. Porra, aí tem que ser eu mesmo, né? Conheitação macabra. Vai tu de novo. Não, não quero. Ah, então foda-se você. Show de... Também não quero comprar mais uma carta, jogo. Oh, Deus do céu. Rodendo, rodendo. Meu Deus do céu, Renan, sua mão! Relaxou? Meu Deus do céu, a mão do Renan! Ai, caralho. Oh, toma de volta, ela é sua. Toma de volta, ela é sua. Ok, peraí, deixa eu ver o que tem na sua mão aqui. Não, não para, você vai se arrepender. Se arrependeu. Se arrependeu. Ainda bem que tem mais... Ainda bem que tem mais umas cartas pra trocar de novo essa... Nossa, eu falei... Nossa, pelo amor de Deus! É a mãe sataniada. Deixa verde. Obrigado, meu nobre. Nossa, a mão tem 15 Chernobyl diferentes. Deixa verde, aí vai, ele troca também. Tá, fica com essa bosta pra você. É, ganha essa merda aí, ó. Caralho, tem quem perde aqui. O que é o Rafa Moreira aqui, irmão? É a pior mão do planeta até... Opa! Apertei, mano, apertei. Apertei, apertei, apertei. Eu acho que o bagulho do aperto tá meio bugado, velho. Eu também acho. Que tal você não apertar pra gente testar? Tenta de novo. Tenta apertar de novo. Ah, mano, mano. Quem é o atual? Quem é o trouxa que se fuder? Sou eu? Não sei! Quem é o trouxa? Como assim? Eu acho que é tu, Gabs. Não, não. Eu acho que vai ser tu, meu nobre. Não, não, faz isso não. Não, qual é, meu nobre aí? Olha o karma aí, seu trouxa. Karma, mas tá tudo certo. Calma. Eu tô jogando trezinho de cria. Puta que pariu. Fora com isso! Nossa, os caras não param, velho. Os caras têm tudo. Ô, Gab, você já se fudeu hoje, irmão? Três vezes seguidas, mano. Humildemente perguntando, velho. Desculpa, eu parei com isso. Meu Deus do céu, velho. Quê? Ah, coé, mano. Pera aí. Vou fazer a boa aqui, então. Você me fez continuar lá. Para com esta merda! Não quero. Meu Deus do céu! Os caras estão loucos! Não, não, não. Não, bloqueia, bloqueia! Merda! Bloqueia! Deixa eu jogar! Deixa eu jogar! Por que que eu não posso jogar essa merda? Aí. Ah, vai ser foda. Ah, qual é, mano? Não, burro do cara. Mandou o set de novo, anta! Então, é porque o set não foi, não processou o jogo. Tá quebrado! Ah, mano. Aí começou. Aí começou, né, meu? Aí não tem o que fazer, é só aceitar. Tá. Cara, por que que tem umas cartas invertidas e tá tudo... Ah, tá tudo ao contrário, né? Eu sou muito burro, né? Cara, agora que eu vi, mano. Ai, meu Deus do céu! Minha voaida, viu? Nossa, sério que vou ter que comprar, tipo, por... Sem ninguém me mandar comprar nada. Isso é muito burro, às vezes, né, Guinness? Eu invoco filha da puta de jogo. Quem inverter a ordem? O próprio jogo! Ah, tá. Vai, então, Guinness, presente pra você. Obrigado, Rei, obrigado. Não, mano, na moral, se for minha vez, agora eu vou ficar puto. Ah, não. Guinness, eu nunca te ajudei em nada. Deixa eu jogar, jogo! Para de vencer! Você quer que cor? Você quer que cor, seus olhos, vai! Azul! Eu falei que eu quero vermelho, licença, tá? Então tá, mãe, então roda. Deixa o cara jogar, vamos... Ah, eu não boto uma fé, velho. Cara, foda, é a única coisa que eu posso jogar, velho. Mano, esse jogo tá me fudendo de todas as formas... Vocês são uns cretinos! Oh, devolver sua mão aí, seus olhos, você tá feliz com ela, fica tranquilo. Esse jogo é bom, cara, esse jogo é bom pra você desistir da vida mais rápido. Eu não quero mais jogar esse jogo, velho. Ah, velho, pelo amor de Deus. Eu não quero mais, cara. Para, meu... Ô, chat! Parem de fazer isso com a gente, cara. Eu não aguento mais. Ih! Meu Deus do céu! Ah, mas a marca tá poderosa. Alguém pegou um mais 99, cara. Alguém pegou. Meu Deus do céu, cara! Alguém pegou. Alguém pegou. Alguém pegou um jogo, caralho! Que vai fazer a boa. Que vai fazer a boa. Vamo lá, Quary, vamo lá, Quary. Vambora! 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 Qual você quer, Quary? Fala. Ah, pode ser amarelo. Vambora! Bah, eu quero verde! Ué! Ué! Não! Mano, vai tomar no cu, cara. Não, sério. Não, sério, na moral. Não, mas agora você tá pompado! Para com isso! Não, não, na moral, velho. Eu nunca mais vou jogar esse jogo, velho. Cara, eu vou passar pro Renan, velho. Puta que pariu. Pra mim, pra mim! Eu vou passar pro Gabs, foda-se. Não! Ele tem mais quatro! Ahn... Passa pra mim se der, Quary. Você tem mais quatro, né? Passa pra mim se der. Tem, passa pra mim. Tá bom, tá bom. Vai, mais quatro, mais quatro. Dá-lhe, dá-lhe. Eu escolhi qualquer cor! Eu também. Vai! 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 Se você tivesse vermelho, dava pra aglomerar ainda mais. Eu não sei qual que é vermelho. Vai tomar no olho do seu cu, cara. 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 Vai ser com você. Vai dar a maneira mais sobra possível. Ahn... Cartas pra mais cartas. Muito bom. Ahn... Um do caos, cara. Olha que engraçado esse caos todo, mano. Não, agora é eu que mamei, né? Sim. Cacela! Ahn... Para! Não! Por que você fez isso? Esgraçado! Não! Relaxou, family? Pera aí. Eu já vou agradecer, gente. Eu agradeço. Eu tenho muito. Sonsores, faldito! Seja! Você queria nos trair, Corey das Oquigas! Eu... Eu ia parar o ciclo do ódio! Eu ia parar o ciclo do ódio! Você ia trazer o ciclo para seu favor? Eu tô com 14 caipa! Que que você tá falando? Você estava com 3! Eu tô com 14! O problema é seu! Eu queria parar o ódio, cara. O cara é... O cara só quer guerra mesmo, véi. O Guinas... Guinas morreu, véi? Eu vou agradecer, gente! Eu vou agradecer, juro! Ah, mano... Vou agradecer o Superchat mesmo, juro! Eu tô querendo jogar normal, véi! Então joga, vai! Então joga, vai! Nossa, que otário! Putz... Sala miséria! Ah! Obrigado, jogo! Cara, esse jogo não vai acabar jamais! Corey, ó! Trégua, vai! Jogo infinito! Jogo infinito! Boa, beleza! Excelente! Excelente jogada! Foda-se! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Não é possível que eu era a menor mão! Eu tava cheio de cartas, velho! Vocês tão com a mesma quantidade de cartas! Como que eu era a menor mão, velho! Como que eu era a menor mão? Relaxou, relaxou! Uma jogada calma aí, ó! Relaxou! 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 Ali! Era eu! Ai, cara! Ué, pra mim ele tinha lançado o bracinho também! Quem é o jogador atual? Era eu! Ai, caralho! Qual é, mané? Não achei engraçado não, hein! Vai de novo, seus antes! Tá! Cretino! Ih! 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 Olha! Ah, mano! Corey já sabe o que fazer, hein! Gabi e Corey, vocês já sabem o que fazer! Ai, caralho! Merda! Vocês já sabem o que fazer! Beleza! Vai! Ih! Vai, Corey, Corey, Corey! Vai, Corey, vai! Lança! Vai! Vamos! Boa, boa! Lança, lança! Vai botar pra tu, tá? Vou lançar! Beleza! Tu vai comprar 30! Bora! Caralho! Caralho, velho! Ué! Ah, tá! Ok, agora eu não entendi o que aconteceu, mas tudo bem! Vamos lá! Vamos deixar esse jogo mais triste! Vai, Corey! Vai, Corey! Volta aí! Volta aí! Vai lá, Guinness! Pula aí! Tô! Tô indo! Tem que ser assim? Então toma assim, então! Que isso, cara! Que isso! Tudo que vai e volta, hein! Ninguém corta! Ninguém corta! Tudo que vai e volta, hein! Ah, mano! Tudo que vai e volta, hein! Ixi! Tudo que vai e volta, hein! Sanduíche! Ixi! Tudo que vai e volta, hein! Vai dar muita burra! Tudo que vai e volta, hein! Não! Por que você cancelou, velho? Você é muito burro, Enan! Mas não era eu! Ah, eu pensei que era eu! Desculpa, gente! Muito burro, cara! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Nós voltamos lá! Nós voltamos lá! Nossa, eu te odeio pra caralho! Guinness! Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho um estoque inteiro aqui, meu dobro! Agora sou eu, né? Agora é você! Agora é você! Agora é você! A tomar no cu, cara! Não é possível! Não é possível! É sério! Que jogo merda! Que jogo merda, cara! Que jogo merda! Que por de mal é essa, velho? A carta mistério aqui veio! É um Mister M, porra! Mister Luno! Que jogo merda, velho! Carta mistério! Meu Deus do céu, cara! Puta que pariu Cara, eu não consigo me intrometer, velho Tá bugado pra caralho essa merda aqui Eu sou zonas putadas Mano, meu Deus Calma aí A mão do Core é muito boa, velho Não! Não, não, calma a boca Peraí, peraí, peraí Você fez isso mesmo, Renan? Vai, Gabis, vai, Gabis Então tá bom, então beleza Então vamos brincar, palma no cu de vocês todos Mais uma vez Por que não pode mais, cara? Peraí, pode? Então vamos ver se pode mesmo Tem que ser da mesma cor Tem que ser da mesma cor Meu nome é jogo, hein Meu nome é jogo, hein Eu vou comprar 15 mil cartas Comprar mais 12 então Já que você tá querendo comprar Gabis, para com isso, pelo amor de Deus Não, não quero Eu quero Caos 2 E se eu devolver pra você, o que acontece? Aí, eu devolvo pra você de novo E se eu devolver de novo pra você, o que rola? Aí, alguém vai se foder muito Ah não, agora foi obrigado Foda-se Fui eu? Ah, oh, oh É hora de sair de bloquear agora, hein, família Não bloqueia Não bloqueia Turu Ai, meu Deus do céu Ai, que agonhinha Para com isso Não Tá ok Em alguns momentos agora eu não tomo Vai, não O que aconteceu, gente? Já não parou Já não parou Já não parou Já não parou Para 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 É agora Yes 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 Eu Eu Tá lagando aí, Rei Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando Aí Ai, eu tô chorando Comprou mais duas aí Só de medo Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Joga de novo aí, Corey Vamos ver o que você tem Só pra ver Pra rir, pra rir Mano, o Corey tem três deck de um, viu? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? O que você falou? Dá uma olhada aí, Guinness 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 Você virou meu saco? Vai, vai, Espectão Vai Eu não consigo jogar Mano muito Volta pra ele lá Ah, qual é, velho Pera aí Você acha ruim de ter comprado? Eu não consigo jogar, sério Eu não consigo Aê Aê A tomar no cu, jogo Que isso? Ah, cara Eu ataquei a carta errada Isso é muito bom Não ataquei essa, cara Eu ataquei o sete Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Pó sorte, Guinness Cara, eu não consigo Tá lagrando, caralho Eu vou te ajudar, então Ai, para, minha play Pera, pera Como é que faz? Seleciona a carta Vai Ai, meu Deus, cara Eu tô pensando Parem, rapazes Ok, eu me sacrifico Bora Nossa senhora, velho Meu Deus, meu Deus do céu Aê, acabou, acabou Aê, acabou, acabou Acabou a bagunça Acabou a bagunça Graças a Deus Vai ficar 30 anos Vamos esperar daqui a pouco Vamos esperar daqui a pouco Relaxou, relaxou Relaxou, relaxou Dejavu Isso já aconteceu antes Relaxa Nossa, velho Mano Eu acabei de ter um Rodrigo Fado Super Saiyajin 9, velho Meu Deus Só não pode ter mais Só não pode ter mais O Berto Barros, mano Cara, já passei do Luciano no Hulk Há muito tempo, velho Meu Deus do céu Ai, caramba Cara, você já tá arrumando seu cu hoje, galera Ah, Gabi Vai se foder, cara Ah, mano Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Ele vai comprar mais Relaxa, relaxa Vai ficar engraçado Toma no teu cu, cara Pelo amor de Deus Vocês são patéticos, cara Sério Vocês são patéticos, cara Um no filme, dois É isso mesmo Um no filme, dois Um no filme, ou dois Ou dois Eu derreti Eu derreti completamente já Ai, cara Obrigado, Cora Por essa bosta Dessa mão lixa É a malta Problemática aí, cara Prefiro comprar nessa ocasião Ai, meu Deus do céu, velho Calma, respira Obrigado, Guinness Obrigado, Guinness Nada, pô Vai dar tudo certo, calma Mas não é brigado Tem um mais quatro aí, ô Fingido Ai, tô irmã Fingido Tô irmã Cara, tem duas cartazinhas na minha mão Não, Corey, vai se foder, Corey Ai, Corey Toma então, vai Toma então Laranja, foda-se Laranja Muito bom Isso aqui é laranja? Não É eu? Jogo? É Sou eu? Não, é, eu sou os anos Por que que eu sou os anos? É, sou eu, sou eu Meu Deus Nossa, eu não tenho Eu vou comprar Não era você Não era você É quem tá amareli Quase, mano Quase que eu tenho Mind Game Nunca Nossa Eu fui coçar a cabeça, cara Eu fui coçar a cabeça Tá na live, cara Tá na live eu indo coçar a cabeça, mano Não faz isso, cara Um forte abraço Ah, vai tomar no seu cu, cara Eu te odeio muito forte Eu não jogo mais, só Só compro Eu só sei comprar Não, então peraí Joga aí tu Mas antes, joga aqui, ó Gente, deixa assim Eu nunca pedi nada pra vocês Deixa assim Não me faz Gabs Escolha a cor Escolha a cor Escolha a cor Pode ser vermelho, Renan Vermelho Então, vambora Cor, comba, comba, cor Consegue combar? Combo, vermelhinho pra você Tome esse vermelho aqui, seu otário Pai Pai, minha voz ainda Meu Deus Alguém ganha, pelo amor Eu não aguento mais Ah, velho Ah, mano Mano, a minha mão veio A minha mão veio Como é que vamos felir junto Sem brincadeira Por que a jogada ganhei? Por favor Alguém ganhou Olha a foto daquilo Meu Deus Nossa, velho Ah, isso é muito bom Ai, minha voz ainda Ah, isso é muito bom Obrigado.